E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado nós conhecemos Yusuke Kitagawa, um artista incompreendido preso pelas correntes de seu professor Madarame. Um homem muito mal que rouba as obras de arte de seus pupilos para tirar créditos para si mesmo. Nós temos que salvar o Yusuke, custe o que custar. Então vamos apenas dormir para poder termos um dia produtivo amanhã. Ou talvez eles põem mensagem, por que não? Ei, é eu. Eu só não posso me desculpar o Madarame, mas o que a Ange disse me fez pensar. O Yusuke, somos apenas um monte de fãs? Você não sabe também, hein? E não é como ele pensa que é. Me põe só pensando nisso. Os bons 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 têm que lidar com tanta fãs, enquanto os adultos fãs fazem o que eles querem. Isso me faz mal. Eu não estou errada, amém? Obrigado. Não diga a Anah te chamou, por favor. Sério. Bem, nos vemos amanhã. Ah, mas que belo dia para ter aulas da Kaokami. Tá legal, eu entrei em contato com o Kitago sobre ser o mau modelo dele. E eu ainda estou esperando ele me responder. Ah, valeu. Eu não faço ideia do que eu deveria fazer sendo o mau modelo. Você é o mau modelo, Anah. Só não é o mau modelo artístico. Mas, enfim. Ah, apenas... Não faça nada. É basicamente o que os modelos de corpo fazem. Bom, deve ser isso mesmo. Olha, você não tem que fazer isso se não quiser. Você só está indo porque nós queremos pegar algum podre do Madarame, se lembra? Ah, bem. É verdade. Parece que o Kitago quer que essa seja uma obra que fique só entre a gente. Bem, eu entrei em contato com vocês quando ele falar comigo de novo. Eu não sei, eu nunca fui um modelo vivo, mas já tive muitas experiências assim e... Você não precisa fazer muito nisso. Eu recebi uma resposta do Kitagoa-kun. Ele disse que ele queria que eu venha para vir depois da escola hoje. Perfeito. Provavelmente deixei todos os seus planos para você chegar lá. Nós precisamos descobrir se o que vimos no palácio era verdade. Ei, calma. É aquele presidente do Conselho de Estudio. E aí, calma. Desculpe, eu estava pensando sobre algumas coisas e não percebi que o tempo passou. Pensando sobre o que? Você acha que Kitagawa-kun tem que proteger Matarame? Eu quero dizer, eles vivem juntos, então ele tem que ser consciente de Matarame's natureza. A única razão que eu posso pensar de ele fazendo isso é que Matarame tem algo sobre ele. Sim, isso é estranho, mas é por isso que nós vamos ver, certo? Você está pronto para ser uma modela? Sim, eu estou preparada. O que você quer dizer, preparada? Preparada para o que? Algo que parece diferente de ela para você. Você está totalmente certo. Mas eu sou a mesma coisa que sempre. Hum, bem, vamos lá. Vamos conversar com Yusuke. Kitagawa-kun parecia muito feliz quando eu concordi ser sua modela. Uma vez que ele terminou o desenho e se tornou um pouco mais amigável, nós devemos trazer Matarame. Eu pensava que você chegaria apenas para vir, Takamaki-san. Você não vai ficar nervosa também, se fosse apenas nós dois? Nós estamos aqui para manter um cuidado para você, então não tenta algo pervertido, ok? Não tenta fazer tantas acusações estranhas. Eu não tenho absolutamente nada interesse em ela como alguém do sexo do oposto. Hum? Tem um problema? Não, não realmente. Então, vamos começar. E aí? Kitagawa-kun? Hum... Você ouve ela? Hum... Hum... Isso não é um problema. Isso não é o que nós planejamos. Nós vamos pegar ele na guarda e fazer ele pôr seus bens, não é? Como nós não deveríamos saber que isso ia acontecer? Eu acho que nós temos que esperar até que ele está terminado. O que é uma dor na cabeça. Talvez eu possa tentar ir fora desta sala. Quem você acha que você está falando? Isso é demais, então eu vou escutar um pouco. É estranho como é que a porta está acusada. E... Isso é um lock? Uma porta com um lockado. O que poderia estar lá? Você está terminado? Não é bom. O que? Eu me desculpe. Eu sou o problema? Não, não é. É só... Eu estou com problemas ficar em foco hoje. Eu me desculpe, mas nós temos que resumir isso outra vez. Oh, não! Quantas horas você acha que você nos fez esperar? Eu me desculpe, mas nós tínhamos outra razão para ver você hoje. Nós precisamos conversar com você. É sobre esses rumores sobre o seu sensei. Isso de novo. E aquele pintor que eu vi no exhibit. Você é o que realmente pintou, certo? Isso... Eu sabia. Você é o seu sensei sério. Ele só pensa de seus púlculos como ferramentas. É por isso que ele não dá uma maldade se ele caira o seu trabalho ou se eles fisicamente caira. Eu vou fazer isso claro. Não há problema em esconder coisas de nós. Eu não tenho ideia do que você está falando. Você não poderia ir contra ele, não é? Eu tenho certeza que nós podemos ajudar você, mas. Não há problema. Não há problema. Não há problema. É só como vocês dizem. Nós somos o seu artes de arte do nosso sensei. Não me desculpe, mas eu ofereci minhas ideias para ele mesmo. Como assim, isso não pode ser chamado de plagiarismo. O sensei simplesmente está sofrendo do bloco do artista agora. Mano, ainda... Itagawa-kun. Então, por que você está ficando com você? Todos os seus outros púlculos morreram. Você não é o único que deixou? O que é errado com um púlculo ajudando o seu mestre? Não há víctimas aqui. Não há pressão de pressão para mim. Eu estou apoiando o sensei como púlculo. Onde está o malo? Não se viremos aqui de novo. Se você fizer, eu te julgo por causar uma distúrbância. Pegue-se! Nós não estamos acabando de falar aqui! Então, você me deixou sem escolha. Ei! Eu estou apoiando para a polícia. Eu pedi Takamaki-san para ser minha model de hoje. Mas eu não me lembro de chamar vocês aqui. O que é isso, cara? Yuji, pariu! Calma-se, ok? Caramba! Eu não vou apoiar você. Mas apenas sob uma condição. O que é isso? Eu quero que você continue de ser minha model de hoje, Takamaki-san. Mas você disse que isso não funcionava hoje. Isso é porque eu estava inconsciente sendo modesto para a sua culpa. Mas eu não tenho nada a preocupar com mais. Se você puder cair tudo para mim, Eu vou colocar meu coração e meu coração para criar a melhor pintura de nude. O que? Nude? Ah, para pensar que eu conseguiria criar uma pintura de nude com a minha modelo ideal. Of course, vocês dois não serão permitidos e eu pedi que vocês esqueçam de nossa discussão hoje também. Se eu não enviar uma nova pintura para o Sensei logo, vai ter algumas... Inconvenências. Nude? Quer dizer que não será sem qualquer roupa, certo? Por que as coisas estão de repente escalando assim? Porque essas são meus termos. Mas isso... Espera, não é tão ruim? O Sensei está fora durante a tarde enquanto o artes de arte está funcionando, então eu posso usar esse lugar livre. Eu deveria comprar mais suprimentos de arte. Você me dá um segundo aqui? Claro. Eu estou disposto a esperar. Eu vou fazer tempo em acordo com seus planos. Mas por favor, vire antes que o artes de arte terminasse. Não, isso não é o que eu quero dizer! Por que você não está ouvindo? Sensei vai voltar de volta em breve. Nós estamos terminando hoje. Takamaki-san, eu vou esperar para você me contactar. Não, não, não! Nós não estamos terminando falando aqui! Ei, o que devemos fazer? Sim, peraí, ele nos deu bem a próxima. Não se desiste tão facilmente! Não se desiste tão facilmente! Você está terminando sendo uma modela? Uma cat? Você moron! Ele está totalmente fora de seu mente! Eu vou ter que se postar no se isso continua a continuar! Como se Cane isso, Yusuke! A forma como ele disse, não vai ser meio, mas totalmente, nude! F... 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 Nudity? Lady Yan's gonna... Drop it! Você sabe, você não precisa se preocupar se nós fazermos o Matarame confessar antes que o exibito terminasse. Mas Kitagawa-kun pensa que ele adorou sua vida para ele. Tem uma necessidade para o Matarame confessar? Então, Lady An, você está bem com o que está fazendo tudo? Eu não estou! Matarame não é diferente de Kamoshida. Esse cara está usando Yusuke, que não tem pais. Você está dizendo que nós deveríamos ignorar como ele está sendo tratado horrível como os outros pupilos? Não, é frustraente deixar isso em casa, mesmo se Kitagawa-kun está bem com ele mesmo. Você não pode deixar isso porque você tem muito perdido com a Kamoshida. Sim. De qualquer forma, temos que ir atrás desse cara. Matarame é o tipo de objetivo que estamos esperando. Vamos ajudar Yusuke a virar suas sensações também, antes de que ele terminasse como nós. Sim. Nós precisamos olhar para o Matarame primeiro. Pode ser um monte de coisa mais que ainda não se expõe. Pode ser mais fácil para nós investigar o seu palácio, se ele está preocupado com o seu exibito. Também tem a coisa sobre eu modelar. Kitagawa-kun disse que haveria inconveniências sem que ele adorasse uma nova peça. Talvez isso será anunciado em breve, como o Matarame é o próximo trabalho. Isso significa que todo o país irá ver você nude? Não, não. Temos que lidar com o Matarame. Não importa o que, antes de que o seu exibito ends. Vamos começar depois de escola amanhã. Oh, será um dor se a Miss Presidente nos encontrar no pão de novo, então... Ah, onde encontrarmos? Vamos ver... Eu acho que esse lugar de camada no Shibuya funcionaria. É também perto do Matarame. Isso é um plano que eu não me lembro de retornar. Ei, posso falar com vocês, crianças, por um minuto? Huh? Do tipo de coisas, vocês não parecem como os fãs de batalhão. Uh... Oh, desculpa. Eu deveria ter sido mais claro. Eu estou procurando pessoas que conhecem o Matarame. Tem uma pintura, Sayuri, que foi supostamente roubada no passado. Mas tem um rumo que foi tomado por um dos seus fãs de batalhão por ser aborado. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Eu entendi. Não há caso, se não há uma vítima, e se não há provas de aboramento, eu não consigo escrever também. Parece que eu volto para o quarto. Desculpa por tomar seu tempo. Não dá para perdoar aquele cara. Querendo que a Lady Anne pose nua, e ainda ameaçando chamar a polícia. É... Bom, ele não nos chamou na casa dele de qualquer jeito. Você tem um minuto? Eu tenho algumas notícias interessantes. Alguém que recebeu um muda de coração me contou no site do fãs de batalhão. Ele quer conversar com você para discutir com outra pessoa que precisa de um muda de coração. Você é melhor falar com ele em pessoa, se você quiser especificos. O que eu conheço é que o seu objetivo é um terrível pessoa. E que isso pode complicar as coisas se postar o nome online. Eu vou deixar ele esperar para você no chibuya no chibuya no chibuya. O cara do seu nome é Nakanohara. Nakanohara? Isso é o aluno de Matarami. Estudante. Eu disse a ele de aproximar você. Boa sorte. Aquela jornalista estava atrás dele também. Pode ser verdade. De novo. Eu não duvidaria. Alguém morreu nisso. E ninguém está falando sobre o assunto. Eu aposto que ele encobertou tudo. Será que o Kitawa já sabe disso? Seria bom se ele pudesse nos ajudar, sabe? Será que isso não impedir demais? Depois de hoje ele provavelmente já deve estar por aqui com a gente. É, e tanto faz. Madaramena é um pedaço de merda. Vamos nos encontrar amanhã. Será a nossa primeira vez no novo esconderijo. O esconderijo é lá naquele corredor em Shibuya, não é? Tá legal. Eu vejo vocês amanhã, então. Se o rumo que o Ryuji já falou de ser verdade, tem que haver outras vítimas. Eu espero que não, mas... É uma possibilidade. Não queremos fechar os nossos olhos pra isso. Mas eu acho que agora já está bem claro que esse cara... É quem merece ter uma próxima mudança de coração. Uma próxima visitinha dos Phantom Thieves. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa aqui no quarto. Não, eu já li todo o devido. Eu tenho que devolver ele em breve, né? Se a história me permitir. Tá. Aqui em cima eu provavelmente não posso fazer nada de útil, a não ser ferramentas. Eu ainda não quero focar nisso. Talvez nos próximos episódios, mas... Aqui embaixo, por outro lado... Eu posso tentar aumentar um pouquinho do meu nível com o Soldierry também. Porque não o meu charme, não é? Então vamos colocar aqui o Merith. Não que isso vá mudar alguma coisa, mas eu gosto de colocar o persona que eu quero. Quando eu vou fazer alguma ação que vai ajudar na pessoa, sabe? Mas isso não muda nada. Ajuda quando você vai responder uma pergunta, não quando você vai fazer uma coisa indiretamente ligada. Enfim. Eu quero fazer café, porque... No próximo Palace eu meio que quero... Passar bastante tempo lá. Então... Eu vou precisar de bastante SP. Vai ser importante ter itens de SP pra gente não ter que voltar pra casa logo. Então vamos fazer um café. Mais dois cafés. Maravilha. Eu devo estar com seis agora, ou quatro no mínimo. Eu vou ter que comprar mais itens também na máquina. Ai meu Deus. Isso vai ser uma loucura. Preciso logo de um lugar que venda itens de verdade de SP. Quantos eu quiser. Parece que você está fazendo de novo café, não é? Deixa eu dar um gole. Hum. Esse sabor. Deve ser o Colombian Arrino. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Colombian Arrino. As grandes altitudes e clima chuvoso e solo colombiano nas montanhas criam uma forte fundação para seu café de alta qualidade. O café Arrino é cremoso, viscoso e muito encorpado com um sabor de fruta em seu coisa. O sabor ainda está um pouco fraco. Você deveria praticar um pouco mais pra trazer o total potencial da tostagem do grão. Mas veja que você está preparando do jeito que eu te ensinei. Eu reconheço o seu trabalho. Você ainda tem muito que aprender na vida do café. O que que eu sinto como se fosse um anime de café quando o Sanjiro fala? Você tem muito que aprender ainda na vida de café. É aqueles animes que focam tanto em uma coisa como se fosse a coisa mais importante do Japão. E todo mundo no Japão inteiro conhecesse. Tipo, ai meu Deus. É ele o maior fazedor de café de todos. Não se esqueça. Hoje nós vamos nos encontrar no esconderijo lá em Shibuya. Ai, isso me lembra. O Mishima falou sobre o Nakano Horrorstar em Shibuya também. Oh, é verdade. Então vamos entrar lá. O site do Fantôme Aficionado. Ele parece muito bom. Não parece que o tipo de stalker. Eu acho que o mudança do coração deve ter funcionado. O administrador do site do meu coração me contou. Eles me disseram para buscar alguém em um uniforme de Shijun com um gato. Então, o que você quer? Você já ouviu, mas tem alguém que eu desejo um mudança do coração. Um artista chamado Madarame. Você acha que isso é isso? O Pupil vai confessar os segredos do seu mestre? Sua shadow também mencionou Madarame. Eu sou um dos primeiros Pupil de Madarame. Ele me deu a casa em casa, onde eu só pensava sobre arte. Eu realmente queria ser um artista. Tem outro Pupil também. Um homem muito talentoso. Muitos anos, meu senior. Obviamente, Madarame mantinha as taisas sobre ele. Tudo o que ele fez foi acreditado como um original Madarame. Ele não era a única víctima, mas. Certo. Nós temos algumas provas de provas do plagiarismo. Em resposta ao acções de Madarame, aquele pequeno Pupil comitou suicídio. Suicídio? Ele deve ter sido capaz de desistir, vendo o trabalho de Madarame em nome de Madarame. Isso foi quando eu desistiu de Madarame e deixei. Mas ele pressionou rapidamente outras partes do mundo artístico e minha vida como pintor foi destruída. Eu tento transformar uma nova lição, trabalhando em uma oficina de trabalho. Mas não era um uso. Meu atalho para a arte warped minhas emoções. Soon, eu comecei a se aproximar de tudo. No final, eu até me tornou um stalker. Eu gostaria de perguntar de novo. Por favor, fazer Madarame ter uma mudança de coração. Não só para mim. É para salvar a vida de outro homem também. Eu acho que ele tem uma mudança de vida muito bem. Mesmo agora, ainda há um jovem que permanece sob o tutelete de Madarame. Eu acho que ele é de sua idade. Isso deve ser Yusuke. Não só ele é um artista talentoso, ele também ganha a Madarame por levar ele em seguida depois de sua mãe morreu. Ele é o objetivo perfeito. Então, Yusuke não tem a escolha de ouvir. Eu falei com ele algumas vezes, quando eu ainda estava vivendo em Madarame. Eu pedi ele se encontrou se ele achou muito difícil de ficar com Madarame. E você sabe o que ele disse? Se eu pudesse sair, eu iria. Kitagawa-kun. Eu não tenho direito de dizer isso, sob a minha prioridade de matemática. Mas... Eu não quero ver outro suicídio. Eu gostaria de encontrar uma maneira de salvar esse jovem. Ele tem um futuro brilho antes dele. Por favor, considera isso quando pensando em mudar o coração de Madarame. Nós nos pedimos de atingir diretamente em torno de uma das vítimas de Madarame. Parece que não temos o tempo para deliberar se mudar o coração de Madarame. É muito difícil. Sim, sim! Madarame é só um pedaço de malha que prensa sobre os jovens. Suicida. Eu nunca vou deixar algo assim acontecer. Além disso, nós finalmente conseguimos ouvir como o Kitagawa-kun realmente se sente. Bom, desde que nós conseguimos ter uma decisão de unanimidade, por favor, continuamos isso em nosso novo escritório? Minha cria-lhebos! Bem-vindos ao nosso novo escritório! Nosso objetivo agora é o Madarame. Nós todos vimos esse palácio. Nós pagamos muito se assumimos que é só como o último. E, além disso, a chastidade da Lady Anne está na linha. O que? Nós precisamos fazer o que nós fizemos com o Kamoshida. Primeiro, nós conseguimos uma rota de infiltração no palácio. Depois disso, nós enviamos nosso cartão de chamada. Uma vez que o trésor se materializou, nós o roubamos. Oh, oh! Eu tenho uma pergunta! Madarame não sabe que nós estávamos fazendo coisas no palácio ainda. Por que nós já estamos tratados como criminosos lá? Você aprende, Ryuji! Bem feito. Deve ser porque ele não confia em ninguém. Qualquer pessoa desconhecida pode ser um inimigo. Ou talvez ele seja super salvo de todos os rumores que estão se estivando sobre ele. Então o palácio tão louco não tem nada a ver com nós? De qualquer forma, nós devemos ficar em nosso melhor comportamento. É mais difícil para nós nos roubamos o trésor, se precisamos aumentar o nível de segurança. Nós precisamos cuidar do Kitagawa-kun também. Eu tenho certeza que o que ele vê, vai ser passada para o Madarame. Isso é verdade. Ei, o que vai ser o trésor do Madarame? Outro crown? Eu confio com isso, mas meus 6¢s vão saber quando eu vejo isso. Oh, sim. Você vai completamente louco, hein? Nosso limite de tempo é quando o trésor endereço, certo? Isso significa... Esse é o primeiro trabalho dos Phantom Thieves. Então vamos fazer isso direito. Vamos! É hora de começar a missão. Como eu queria que pudesse colocar o nome Phantom Thieves no nosso nome de grupo. Pena que não tinha espaço suficiente. Mas enfim. Mission start! Nós iremos finalmente começar a missão atrás do palácio do Madarame. Para roubar o seu coração. Ou o seu tesouro. E mudar o seu coração, como preferir. Bom, diferente do palácio do Kamoshida, nós iremos dar uma ruxada aqui nesse palácio. Embora seja um pouco impossível terminar ele em um só dia. Já que, como vocês viram ali agora há pouco, tem objetos especiais que nos impedem de continuar no palácio até o fim dele. Nós temos que progredir na história do lado de fora do mundo para poder tentar fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que sabe disso, mas precisamos fazer a nossa rota de fuga primeiro. Mas então temos que mudar o Kamoshida e blá 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 blá. Né, a gente já sabe. É. Não precisa falar de novo, Mona. Não precisa falar de novo, Mona. Muito bem. Tá sendo difícil, mas tá tranquilo. Eu dou um jeito. Ah é. Eu preparei um presente especial para você. Como uma recompensa pelos seus esforços. Use com sabedoria. E agora nós somos introduzidos As traits de cada persona Uma coisa muito interessante Que pode nos dar Bastante vantagem em batalha Ou apenas não fazer nada Se você não souber usá-la O nosso mestre está mostrando bastante consideração É melhor você chorar de alegria Prisioneiro Seus personas Vieram das máscaras Em seu coração Cada um deles tem Sua própria forma e tamanho Você deve Aperfeiçoar-se em cada persona Para poder levá-los Ao seu poder máximo Para isso Eles precisam Acompanhá-lo durante toda Sua reabilitação Se você tiver Alguma coisa para fazer aqui Você pode falar agora Né Eu tô bem Não tem muita coisa que eu queira fazer Eu quero interagir com isso daqui Como Ai meu Deus Ele sentou no troço Sem tampa Você parece bem relaxada aí Embora sua situação Suponha que Eu posso responder Algumas perguntas Eu quero esperar você Oh Então é isso que faz É São perguntas bem básicas Eu não tô interessado Só queria sair Não é aquele que eu sentei No troço Sem tampa nenhuma De qualquer jeito ali Enfim Vamos voltar pra casa agora Ou melhor Pro palácio Do Madarami Familiarize-se Com as diversas faces Que contém Seu coração Fazer isso Te dará Bastante força E ajudará Em sua Reabilitação Aqui é Igor Se Igor em frente Eu tenho Muitas expectativas Em você Hey Joker Você tá parado aí Igual um maluco Por que você tá parado aí Anda Volta logo No mundo real Você é um membro importante Na equipe Ok mano Desculpa Desculpa É que eu sou o protagonista Eu tenho coisas que Só o protagonista pode fazer Mas ok Agora sim vamos nos infiltrar Pelo palácio Oh Não é por aqui Não é Tudo bem Caminho errado Desculpa Embora eu quisesse Poder entrar por ali Seria bem mais prático Mas acho que ele não quer Que a gente seja visto ainda Então tudo bem Vamos só seguir O cronograma Posso subir por aqui E Eu já não lembro mais O caminho exatamente Mas eu acho que por aqui Calma Não Não tem nada aqui Eu já tinha quebrado o tesouro E eu não lembro de ter nada de especial Então Só perdi meu tempo Por aqui também Não tem nada Não Aparentemente não Então Só subir por aqui E fazer a mesma rota Que fizemos a última vez Mas não antes de pegar Um tesouro aqui Animal brush Eu já disse isso uma vez Mas eu digo de novo Não usem pincel Com pelo de animal A não ser que Serem se referindo A uma escova de dentes Com pelo de animal Não dá pra saber Brush serve pras duas coisas Embora nós estejamos Em um palace De um artista renomado Quem sabe Ele só não gosta De cuidar Da sua saúde bocal Cuidado Joker São lasers infravermelhos Se tocarmos A segurança vai saber Pera aí Não tinha nada assim Antes da última vez Que viemos Os rumores devem estar Fazendo o Madero Me começar a se sentir Alerta da situação Joker Não é fácil De ver eles Mas eu aposto Que com suas habilidades Você consegue Tome cuidado Tudo bem Essa é uma mecânica Bem simples Só pra gente tomar Um pouquinho de cuidado Que a gente consegue Desviar deles Com facilidade Só temos que Deslizar por baixo Maravilha Tem que tomar cuidado Porque tem bastante Shadow aqui E as paredes São bem esquisitas Mas Tem uma bem ali Eu acho que eu consigo Pegar ela Desprevenida Oh Shadow Yo Oh Ok foi Mostre-me sua Verdadeira forma Shadow E vamos para a primeira Batalha aqui No palácio do Manorami Contra dois Mokoi Felizmente Já fiz a fusão dele Então não preciso Me preocupar E chamá-lo Para a minha equipe E por ter ele Ao meu lado Eu sei que sua fraqueza É Garou Então ele vai tomar Dano mais alto E o Iki também Para a habilidade Da propriedade de vento E se você não sabia Agora você sabe Garou não é nada mais Nada menos Do que um vento verde Então ao menos É assim que É representado Persona Qual é a próxima Podem vir Eu tô pronto Shadows Suas Oh Não dá pra vir pra cá Aparentemente eu Me empolguei demais com essa daí Não dá pra passar pra ali também Ahn Hum Aqui é que por aqui dá Então É só esperar ela vir E Vem pra cá Não não é nem pro cheiro Bom Eu acho que Agora que eu já Mostrei pra vocês Bastante De como que é O roleplay aqui Nesse jogo E tudo mais Eu posso começar A cortar as batalhas E também Eu acho que eu posso Me empolgar um pouquinho Aqui no Palace E brincar um pouco Ahn Aproveitando o tema De nus artísticos Eu acho que eu preciso De um tempinho aqui Pra mudar de roupa Então Me deem só um segundo E agora sim Nós podemos brincar aqui Eu achei que seria interessante Se eu pudesse mostrar As diferentes roupas Que tem de DLC Aqui nesse jogo Porque Eu gosto de manter O roleplay Ao máximo possível Minha nossa Sachera foi por muito pouco Eu nem comentei sobre isso Mas Eu acho que eu gosto De mostrar pra vocês O O máximo do roleplay possível Com as roupas Que eles estão usando E tudo mais Porém de vez em quando É legal variar E mostrar as diferentes roupas Que tem E tudo mais Ahn Eu posso usar o meu Grappling Hook Bem ali Ok Vamos usá-lo É muito irado Ver essa Essa mini animaçãozinha Dele usando o Grappling Hook Parece que eu tô vendo Um trailer cara De tão bem feito Que é Oh shit Tem mais Charos ali Acho que agora É uma boa hora Pra mostrar pra vocês também Mais coisas que vem Com essa DLC De roupa Então Não é só a aparência Que muda aqui pessoal É também A música que toca Senhoras e senhores Eu apresento a vocês Persona 4 Essa música é muito boa Cara Ainda mais os remixes dela Eu Não me arrependo nem um pouco De estar Ouvindo isso agora E Com essa Ruap ou indo embora Os outros dois As mocões também vão Que bom que tá vindo mais Ruap ou porque assim Eu posso aproveitar mais E demorar mais na batalha Eu sei que ela sem fraqueza Atiro porém Eu quero que dure mais um pouquinho Essa batalha Então por causa da música Ok vamos lá Vamos dar um Technical nela aqui Maravilha Próxima da lista Mais um Technical Nessa daqui E a próxima vai ficar solitária É só a gente derrotar elas ali De qualquer jeito agora Vamos lá Rield Mostra o que você é feito E agora Anne Não tenha piedade dessa Ruap Acaba com isso Eu tenho que dizer A roupa da Anne É do Joker Suas mães favoritas De longe Nessa DLC E é Eu acho que eu vou ficar Trocando de roupa De vez em quando Nos próximos episódios também Se vocês gostarem Eu provavelmente vou manter Os Phantom Tips Por um bom tempo Como sempre Porque eu gosto do roleplay Mas Acho que não custa nada Mostrar também um pouquinho De vez em quando Então Qual o tempo vocês vão se acostumando Ou se vocês não quiserem É só falar aí Eu tenho todas as do Persona 5 Vanilla Porque elas são Basicamente Super fáceis de comprar Conseguir Então É Eventualmente posso mostrar As DLCs novas do Royal também As de aparência e tudo mais E a do resto das coisas também Ahn Estamos em territórios conhecidos A partir de agora Não é? A segurança aqui Provavelmente vai ser reforçada também Certifique-se de não tocar em nada Enquanto está correndo por aí Tá legal? Ahn O que que nós estamos atrás mesmo? É do tesouro Riyud Minha nossa Eu vou te falar Viu Tem um tesouro ali embaixo Eu não quero pegar ele Perder meu tempo atrás disso Ok Bom demais Acho que aqui tem um Atalho se eu não me engano Só que a porta está trancada Então Vamos só ter que nos contentar Vindo por aqui mesmo E torcer para que não tenha Nenhuma charla no caminho Aparentemente não Uh Wow Maravilha Essa foi por pouco Eu mal tinha percebido Mas aqui tem uma safe room Um ideal para nós Parece um escritório Na real é uma parte da casa dele Na verdade né Eu tinha esquecido disso Enfim Eu acho que eu vou terminar Esse episódio por aqui pessoal Muito obrigado por assistirem ele Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado De verdade Os membros Phantom Thief Na verdade Muito obrigado A todos os membros Tem entrado bastante membro novo Eu não poderia estar mais feliz Por isso De verdade Do fundo do meu coração Isso me ajuda Muito Muito E muito Mas o combinado É um agradecimento especial Os membros do Phantom Thief Então Muito obrigado Gaspider Panapop Soratai Ma Lobinho Taquinha Kizuto Paloma Santos Renamaminha E Saddley Mas de verdade Muito obrigado por você também Ter assistido esse episódio até aqui Eu vejo vocês no próximo Até mais Tchau Tchau